Uma oportunidade de vendas para quem vem sofrendo com a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. É assim que está sendo considerado o Mercado de Produtores, evento promovido pelo SEBRAE, em parceria com o SENAR. O Mercado do Produtor tem o objetivo de divulgar e fomentar a comercialização dos produtos locais, contribuindo para a valorização desses produtos e sustentabilidade dos negócios. A feira é multissetorial, então a gente está com 29 estantes que estão abrigando empresas de vários segmentos, como trabalhando produtos agroecológicos, empresas do segmento de mel, empresas do setor de turismo rural, que está apresentando também o nosso potencial turístico, empresas de carnes, aves, cortes especiais, temperos, a parte de indústria de alimentos e bebidas, então a gente tem uma diversificação muito boa aqui no espaço. Seu Domingos e Dona Antônia viram as vendas de seus produtos caírem ao longo deste ano, mas estão bem esperançosos com a possibilidade de garantir uma renda extra durante a feira. Agora com essa pandemia, nós tivemos a feira na Universidade, na Praça Rio Branco da Prefeitura, mas foi parada por causa dessa pandemia, né? Mas agora o SEBRAE fez essa feira para nós, muito importante, esses três dias, né? Estão participando. Para nós, essa feira hoje foi muito importante, né? Porque nós estamos parados já esses seis meses, a gente está produzindo, mas não tem como vender, para quem vender. E a gente tinha essa feira na Universidade Federal e na Rio Branco, com o apoio da SDR, que dava esse apoio para a gente, a Universidade Federal. E hoje apareceu essa oportunidade do SEBRAE e o SENAR fazer esse convite para nós. E nós estamos aqui com nossos produtos, tudo produto natural, orgânico. O evento, que obedece a todos os protocolos sanitários e de segurança estabelecidos para feiras livres, dispõe de produtos como hortaliças e frutas orgânicas, bolos e doces e artigos de artesanato. Eu acho importante a gente tirar a nossa visão apenas das grandes empresas, né? Valorizar o produto local, valorizar produto orgânico, tanto pela produção mesmo, quanto a visão da nossa saúde, né? Visão mais ampla. Anda todo mundo atrás de saúde e qualidade de vida. Isso aqui é saúde e qualidade de vida. A gente só precisa dessa feira permanente. Isso é o que a gente está precisando. Terezinha está precisando de uma feira dessa permanente. Além dos serviços e produtos da região, a programação do evento envolve ainda oficinas gastronômicas. Amanhã a gente vai contar com uma oficina a partir das 9 horas, de forma híbrida, que a gente tem vagas limitadas por conta do cenário de pandemia. A gente tem apenas 25 vagas presenciais, oficina de rabanadas especiais e também oficinas de filetagem de peixe a partir das 10h30. Também essas oficinas, além de fisicamente ocorrendo aqui no espaço, elas vão ser transmitidas online. Então você pode acessar o site do Sebrae através do www.pi.sebrae.com.br e fazer a sua inscrição gratuita para assistir online. Obrigada. Obrigada.